Desde que eu te vi Ao sentir o cheiro da tua pele Não quero imaginar e só penso em nunca te perder Vivo esta paixão, será a ilusão que estou a ver Esse teu lindo olhar que tanto seduz faz-me enlouquecer Essa mais linda história que um dia eu tenho para contar Prometo ficar contigo e para todo eu sempre te vou amar Fica comigo amor, eternamente Fica comigo amor, sou teu para sempre Fica comigo amor, és meu sufoco Fica comigo amor, deixas-me louco Fica comigo amor, eternamente Fica comigo amor, sou teu para sempre Fica comigo amor, és meu sufoco Fica comigo amor, deixas-me louco Desde que eu te vi, logo o meu olhar ficou preso a ti Não pude imaginar ao te conhecer que seria assim Nunca fiquei tão louco ao sentir o cheiro da tua pele Não quero imaginar e só penso em nunca te perder Vivo esta paixão, será a ilusão que estou a ver Esse teu lindo olhar que tanto seduz faz-me enlouquecer Essa mais linda história que um dia eu tenho para contar Prometo ficar contigo e para todo eu sempre te vou amar Fica comigo amor, eternamente Fica comigo amor, sou teu para sempre Fica comigo amor, és meu sufoco Fica comigo amor, deixas-me louco Fica comigo amor, deixas-me louco Fica comigo amor, deixas-me louco Fica comigo amor, eternamente Fica comigo amor, sou teu para sempre Fica comigo amor, és meu sufoco Fica comigo amor, deixas-me louco Fica comigo amor, eternamente Fica comigo amor, sou teu para sempre Fica comigo amor, és meu sufoco Fica comigo amor, deixas-me louco Fica comigo amor, DIY, surg dungeon Fica comigo amor, deixas-me tremer Fica comigo amor, tornando no lugar Fica comigo amor, rez standard Fica comigo amor,ations no�,rak Tu que fizeste parte de mim Tanto que eu chorei por ti Quero antes e depois Tu que tiveste tudo de mim Tanto que eu vivi por ti A pensar no nosso amor E sentimos em nossos corações Que os dois éramos só um Sinto a falta do teu abraço Do teu amor Coração ferido Você castigou que me acompanha Coração magoado e maltratado Que me atormenta Vivo do passado Que tanto mal me fez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Coração ferido Você castigou que me acompanha Coração magoado e maltratado Que me atormenta Vivo do passado Que tanto mal me fez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Tu que fizeste parte de mim Tanto que eu chorei por ti Quero no antes e depois Tu que tiveste tudo de mim Tanto que eu vivi por ti A pensar no nosso amor E sentimos em nossos corações Que os dois éramos só um Sinto a falta do teu abraço Do teu amor Coração ferido Coração ferido Você castigou que me acompanha Coração magoado e maltratado Que me atormenta Vivo do passado Que tanto mal me fez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Coração ferido Você castigou que me acompanha Coração ferido Coração magoado e maltratado Que me atormenta Vivo do passado Que tanto mal me fez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Coração ferido Coração ferido Você castigou que me acompanha Coração magoado e maltratado Que me atormenta Que me atormenta Vivo do passado Que tanto mal me fez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Coração ferido Você castigou que me acompanha Coração magoado e maltratado Que me atormenta Vivo do passado Que tanto mal me fez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Coração ferido Esquece o passado De uma só vez Coração ferido Coração ferido Tu és a mulher Que eu sempre sonhei ter Em toda a minha vida E sem nunca te perder Sonho estar nos teus braços Sonho estar nos teus braços No teu corpo naufragar Estando em teu regaço O meu sonho é te amar Tu és a mulher Que todo homem sonha ter Sempre que te vejo O que mais quero é te beijar E quando faço amor E quando faço amor Só tu me sabes envolver Como é bom nos teus braços ficar Vive para sempre a meu lado Por mim apaixonado Por mim apaixonada Contigo sou feliz Vive Sou o teu namorado Um louco apaixonado Que só te quer a ti Tu és a mulher Que eu sempre sonhei ter Em toda a minha vida Em toda a minha vida E sem nunca te perder Sonho estar nos teus braços No teu corpo naufragar Estando em teu regaço O meu sonho é te amar Tu és a mulher Que todo homem sonha ter Sempre que te vejo O que mais quero é te beijar E quando faço amor Só tu me sabes envolver Como é bom nos teus braços ficar Vive para sempre a meu lado Por mim apaixonada Contigo sou feliz Vive Sou o teu namorado Um louco apaixonado Que só te quer a ti Vive Para sempre a meu lado Por mim apaixonada Contigo sou feliz Contigo sou feliz Contigo sou feliz Contigo sou feliz Vive Sou o teu namorado Um louco apaixonado Que só te quer a ti Vive Para sempre a meu lado Por mim apaixonada Contigo sou feliz Vive 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 Sou o teu namorado Um louco apaixonado Que só te quer a ti Que só te quer a ti Eu já não sei se volto a acreditar No amor No amor Eu só queria um dia poder Ser feliz Eu só queria um dia poder ser feliz Mas quando cai a noite Sinto a falta de ti Olho os céus e peço a Deus que te traga Para mim Eu já não sei o que faça Para te entender Nos teus olhos o que tentas esconder Essa mágoa que o passado te deixou Que o tempo não apagou Quero te fazer feliz Sim É demais o meu desejo Sim Quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ficar Sei que um dia vais voltar Estar Está escrito no teu olhar Está escrito no teu olhar Sim É demais o meu desejo Sim Quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ser feliz E amar foi o que eu mais quis Por isso fica comigo Eu já não sei o que faça Para te entender Nos teus olhos o que tentas esconder Essa mágoa que o passado te deixou Que o tempo não apagou Que o tempo não apagou Quero te fazer feliz Sim É demais o meu desejo Sim Quero o doce do teu beijo Quero ao teu lado ficar Quero ao teu lado ser feliz E amar foi o que eu mais quis Por isso fica comigo Quero ao teu lado ser feliz Que amar foi o que eu mais quis Por isso fica comigo Quero ao teu lado ser feliz Quero ao teu lado ser feliz Olha o retrato no meu bolso Ainda recordo os teus lábios no meu rosto Mas com o tempo e a distância Nos separamos na nossa infância Lembro os momentos que jamais esquecerei Olho o retrato que eu tenho e lembrei O que vivemos O que vivemos na nossa história Jamais eu quero apagar esta memória Tu foste o grande e o meu primeiro amor Tu foste aquela que jamais eu vou esquecer E de mãos dadas passeamos pela praia Muito apaixonados como posso esquecer Tu foste a grande e a minha primeira paixão Tu foste mais do que pura ilusão Tu foste aquela que eu quis Ao teu lado fui feliz Hoje recordo nossa história com amor Ainda guardo o teu retrato no meu bolso Ainda recordo os teus lábios no meu rosto Mas com o tempo e a distância Nos separamos na nossa infância Lembro os momentos que jamais esquecerei Olho o retrato que eu tenho e lembrei O que vivemos na nossa história Jamais eu quero apagar esta memória Tu foste o grande e o meu primeiro amor Tu foste aquela que jamais eu vou esquecer E de mãos dadas passeamos pela praia Muito apaixonados como posso esquecer Tu foste a grande minha primeira paixão Tu foste mais do que pura ilusão Tu foste aquela que eu quis Ao teu lado fui feliz Hoje recordo nossa história com amor Tu foste o grande e o meu primeiro amor Tu foste aquela que jamais eu vou esquecer E de mãos dadas passeamos pela praia Muito apaixonados como posso esquecer Tu foste a grande minha primeira paixão Tu foste mais do que pura ilusão Tu foste aquela que eu quis Ao teu lado fui feliz Hoje recordo nossa história com amor Hoje recordo nossa história com amor Tudo de mim Eu dava a ti Eu dava a ti Mas só me humilhavas Dei tudo por nós E lutei a sós A ti me entregava De corpo e alma Dei-te o meu amor Que era verdadeiro Mas que tu rejeitavas Pensando que eras A mulher perfeita Nesta nossa casa Nesta nossa casa Ficou vazio Quando foste embora E eu cego por ti Dei tudo de mim A mulher errada Nesta nossa casa Não existe mais Teu amor por mim Porque foste embora E me deixaste sozinho Se fui louco por ti Tudo de mim Eu dava a ti Eu dava a ti Mas só me humilhavas Dei tudo por nós E lutei a sós A ti me entregava De corpo e alma Dei-te o meu amor Que era verdadeiro Mas que tu rejeitavas Pensando que eras A mulher perfeita A mulher perfeita Nesta nossa casa Ficou vazio Quando foste embora E eu cego por ti Vem tudo de mim Vem tudo de mim A mulher errada Nesta nossa casa Não existe mais Teu amor por mim Porque foste embora E me deixaste sozinho Eu cego por ti Eu cego por ti Vem tudo de mim A mulher errada A mulher errada Nesta nossa casa Não existe mais Não existe mais Teu amor por mim Porque foste embora E me deixaste sozinho Se fui louco por ti Se fui louco por ti Se fui louco por ti Uma, duas, três, três Quero tocar tua pele E contar-te histórias de enlouquecer Esse teu sabor a mel Que me domina e dá tanto prazer Quero levar-te à loucura e mais Sentir esse teu desejo por mim Saciar tua alma e dar-te prazer Em minha cama te ver Anda comigo, eu quero te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no carro, na cama ou no chão Anda comigo, eu quero te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no carro, na cama ou no chão Quero tocar tua pele E contar-te histórias de enlouquecer Esse teu sabor a mel Que me domina e dá tanto prazer Quero levar-te à loucura e mais Sentir esse teu desejo por mim Saciar tua alma e dar-te prazer Em minha cama te ver Anda comigo, eu quero te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no carro, na cama ou no chão Anda comigo, eu quero te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no carro, na cama ou no chão Anda comigo, eu quero te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no carro, na cama ou no chão Anda comigo, eu quero te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no carro, na cama ou no chão Seja no carro, na cama ou no chão Seja no carro, na cama ou no chão Quanto tempo já passou Desde que nos separámos Nosso amor não acabou Os destinos são traçados Quero ter-te em meus braços Poder ter-te sempre aqui E como antes, até ao fim Eu assumo que errei Ao trair o teu amor Fui culpado, eu bem sei Por não te dar valor Que tu sempre mereceste Mas por causa de outro alguém Eu bem sei que te perdi Mas por ti, mas por ti eu lutarei Só por ti hei de lutar Só a ti eu vou amar Só a ti Só a ti Só a ti eu vou querer Só em ti vou me perder Só em ti Só em ti Só a ti eu vou amar Eu assumo que errei Ao trair o teu amor Fui culpado, eu bem sei Por não te dar valor Por não te dar valor Que tu sempre mereceste Mas por causa de outro alguém Eu bem sei que te perdi Mas por ti eu lutarei Só por ti Só por ti hei de lutar Só a ti eu vou amar Só a ti Só a ti Só a ti eu vou querer Só em ti vou me perder Só em ti Só em ti Só a ti eu vou amar Só a ti eu vou amar Só a ti Só por ti Só por ti hei de lutar Só a ti eu vou amar Só a ti 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 eu vou querer Só em ti vou me perder Só em ti Só em ti Só em ti eu vou amar Só em ti eu vou amar Toda vez que eu te vejo Fico a chorar Não sei quando este sofrimento Por ti vai passar Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Entro no meu quarto E tu já não estás A saudade A saudade aperta forte De deixar de sentir A saudade da nossa paixão Porque é só em ti Porque é só tu És tu És tu quem acalma a minha dor Porque é só tu Aquela que na vida mais amei Porque é só tu Existeis viver dentro do meu peito E quem ama não vê defeitos Vem acalmar esta minha dor Toda vez que eu te vejo Fico a chorar Não sei quando este sofrimento Por ti vai passar Quando chega a madrugada Entro no meu quarto E tu já não estás A saudade aperta forte E volto a chorar Toda vez que penso em ti Sinto no peito a dor E por já não estás Aqui agora é bem pior Eu já suportei demais Quero te arrancar Do meu coração Deixar de sentir A saudade da nossa paixão Porque é só tu És tu quem acalma a minha dor Porque é só tu Aquela que na vida mais amei Porque é só tu Insisteis viver dentro do meu peito E quem ama não vê defeitos Vem acalmar esta minha dor Meu amor Porque é só tu És tu quem acalma a minha dor Porque é só tu Porque é só tu Aquela que na vida mais amei Porque é só tu Insisteis viver dentro do meu peito Insisteis viver dentro do meu peito E quem ama não vê defeitos Vem acalmar esta minha dor Porque é só tu Porque é só tu Porque é só tu Porque é só tu Que é só tu Que é só tu Nunca imaginei Nunca imaginei ficar sem ti Porque é só tu Que é só tu Novos caminhos Novos caminhos Juntos nós vamos traçar Nasceu uma estrela Que é fruto do nosso amor Que nos uniu E nunca mais nos separou Nunca imaginei ficar sem ti Nem nunca quis perder o teu amor Nem nunca quis perder o teu amor Nasceu uma estrela Nasceu uma estrela Para nos iluminar Nasceu uma estrela Que tanto amor tem para dar Nasceu uma estrela Fruto do nosso amor Que nos uniu E nunca mais nos separou Nasceu uma estrela Que nos vai ensinar Novos caminhos Juntos nós vamos traçar Nasceu uma estrela Que é fruto do nosso amor Que nos uniu E nunca mais nos separou Nasceu uma estrela Nasceu uma estrela Nasceu uma estrela Que tanto amor tem para dar Nasceu uma estrela Fruto do nosso amor Que nos uniu E nunca mais nos separou Nasceu uma estrela Que nos vai ensinar Novos caminhos Juntos nós vamos traçar Nasceu uma estrela Que é fruto do nosso amor Que nos uniu E nunca mais nos separou Que nos uniu Que nos uniu E nunca mais nos separou Que nos uniu Que nos uniu Que nos uniu A minha vida é esta A minha vida é esta Sempre sonhei ser um cantor Com entrega a humildade Eu sempre dei o meu melhor Foram tantos anos Que lutei até conseguir Com a vossa força E com fé E com fé Não desisti São trinta anos A cantar canções Hoje agradeço A todos vocês Estão do meu lado Em qualquer lugar É este o sonho Que me faz viver São trinta anos São trinta anos De amor e paixão Tantas conquistas E desilusões E cantarei Até perder a voz Sei que alegro Tanto os corações Com as minhas canções Se não fossem vocês Se não fossem vocês Eu não podia mais sonhar Esta força de vencer Este meu sonho realizar Foram tantos anos Que lutei até conseguir Com a vossa força E com fé E com fé Não desisti São trinta anos A cantar canções Hoje agradeço A todos vocês Estão do meu lado Em qualquer lugar Este é o sonho Que me faz viver São trinta anos De amor e paixão Tantas conquistas E desilusões E cantarei Até perder a voz Sei que alegro Tantos corações Com as minhas canções São trinta anos De amor e paixão Tantas conquistas E desilusões E cantarei Até perder a voz Sei que alegro Tantos corações São trinta anos São trinta anos A cantar canções Hoje agradeço A todos vocês Estão do meu lado Em qualquer lugar Este é o sonho Que me faz viver São trinta anos De amor e paixão Tantas conquistas E desilusões E cantarei Até perder a voz Sei que alegro Tantos corações Com as minhas canções Tantos corações Tantos corações Tantos corações